E hoje é comemorado o dia do consumidor. Algumas lojas aproveitaram para limpar os estoques e muita gente também aproveitou as promoções. A data vem ganhando cada vez mais destaque e a ideia é que nos próximos anos possa ser considerada uma nova Black Friday. A Lara aproveitou que as bijuterias entraram em oferta para comprar uns brincos novos. Do que o consumidor gosta afinal? Na promoção, nas coisas em conta. Então já que hoje é dia tem que aproveitar. Claro. Nesta loja está tudo com 30% de desconto por causa do dia do consumidor. Os calçados também estão mais baratos essa semana. Valeu a pena? Valeu. Estou satisfeita. E o que você está levando? Comprei uma rasteirinha e comprei um tênis. A ideia do comércio é fazer da data uma outra Black Friday, no primeiro semestre. Os comerciantes respeitando o consumidor, é lógico, com preços reais e dando desconto real, com certeza vai se mudar essa situação. E o lojista vai fazer com que faça fluxo de caixa e o consumidor saia beneficiado nesse momento. Muita gente vai no embalo dessas promoções e gasta bastante nesta data, mas a ideia original não era essa. A comemoração nasceu de um discurso do presidente John Kennedy dos Estados Unidos em 1962 para conscientizar o consumidor sobre os direitos dele. No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor em 1991 e entre os princípios estão o direito à informação sobre o produto, proteção contra a publicidade enganosa e proteção à saúde e à vida do consumidor. Todas as pessoas que são fornecedores não podem pôr em risco a saúde nem a vida do consumidor. Tem que oferecer produtos de qualidade e em casos, por exemplo, de fogos de artifício, vinha a explicação que também é o direito à informação. Então, a vida e a saúde é o principal princípio do Código de Defesa do Consumidor, porque ele tem que proteger a saúde dos consumidores, não expondo ele a alimentos ou produtos que o prejudiquem. A advogada lamenta que o consumidor ainda aceite ser lesado. O brasileiro não tem por costume reivindicar os seus direitos. Falta conhecimento do consumidor e esse conhecimento é oriundo porque, às vezes, a lei que está disposta em todos os estabelecimentos não adequa à linguagem do povo. O principal órgão de defesa é o PROCON, onde o consumidor pode reclamar daquilo que considerou injusto. O PROCON Goiás vai sempre estar na defesa intransigente dos direitos do consumidor. O governo de Goiás apoia todas as ações que tem por objetivo a defesa do consumidor. E aqui no Estado de Goiás, nós não admitimos desrespeito às leis que protegem o consumidor.